Pacientes se esperam há dois dias numa fila pra tentar pegar uma senha. Quem consegue pegar essa senha vai entrar numa outra fila pra ir ver se consegue marcar consultas e exames na rede pública de saúde. A reportagem é de Alex Barbosa. Ainda era madrugada e dá uma olhada no tamanho da fila. Acredita que teve gente que chegou dois dias atrás? Haja saúde pra quem já nem tem tanta assim. A noite toda, chuviscando em cima da gente, a gente gripada, doente. Terça-feira nós já estávamos na fila, viu? Aí uns em casa, outros voltavam e assim a gente ficava até hoje que é quinta, né? Essa peregrinação é numa central de marcação de consultas e exames em São Luís. As senhas para atendimento são dadas apenas uma vez por mês. Aí dá nisso. A dona Sandriana trouxe até uma mala porque sabia que a espera não ia ser nada fácil. São vários exames. Tem um do meu filho que está desde o mês de junho de ano passado. Eu espero que eu consiga, né? O pior de tudo é que essa ainda é a primeira etapa para quem precisa marcar uma consulta. Essa fila toda que você está vendo é para que a pessoa tente pegar uma senha para aí sim voltar num outro dia e aí tentar agendar uma consulta médica. Entendeu a dificuldade? É fila para senha. Sem garantir nenhuma de que vai ter vaga depois para a consulta. A senha está na mão. Agora eu quero o exame, não é senha. Teve gente que já veio no mês passado, conseguiu a tal senha, mas depois... Simplesmente, quando vem, não tem mais vaga. Às 8 horas da manhã, as 450 senhas acabaram. Coitada da dona Ana Lúcia, que veio de Arame, a quase 500 quilômetros aqui de São Luís. Quem pegou a senha volta na segunda-feira para ver se consegue marcar com o médico. Quem não pegou, agora só no mês que vem. Dona Enedina não aguenta mais. Para pegar a senha, para aventurar, para ver se ainda vai conseguir. Esse absurdo todinho, isso é uma humilhação. No mês que vem começa tudo de novo. É por isso que tem muita gente que morre antes de ser atendido, porque não funciona. Mostre isto para o mundo todo, para ver se tem uma solução.